Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazário Notícias. Poluição visual toma conta da capital paraense. Preço do gás de cozinha continua em alta. Previsão do salário mínimo para 2019 ficou abaixo de mil reais. Consumo de drogas, mata-masco e acidentes de trânsito. Comércios de mercadinhos e mercearias cresceram mais de 50%. Manaus registrou o primeiro caso de H1N1. Aumentou o prazo para pagamento de boletos de menor valor. Andar de bicicleta ajuda na saúde e no bolso. Na entrevista de hoje vamos falar sobre TV digital. Hoje é segunda-feira, 11 de junho, e o Nazário Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazário Notícias de hoje falando sobre poluição visual. A poluição visual voltada para as propagandas irregulares em ruas e muros públicos tem se tornado comum na Grande Belém. Uma ação da prefeitura pretende inibir esse tipo de ação com a finalidade de deixar a cidade mais limpa. A poluição visual causada por faixas espalhadas na capital paraense é motivo de reclamação para muitos moradores da cidade. A poluição visual de Belém realmente compromete muito a arquitetura de Belém. Porque aqui, eu acho, deve ter algumas leis que proíbem essas faixas de festa e comemorações, etc. Mas não são obedecidas. Eu, por exemplo, moro na pedreira e lá são colocadas toda sexta-feira as festas que serão realizadas no final de semana. Belém é uma cidade festiva. E para divulgar determinados eventos, faixas e cartazes são fixadas em postes, muros e árvores em toda a cidade. No entanto, a prática tem contribuído para a poluição visual. Somente no ano passado, mais de 4 mil faixas foram retiradas das vias públicas. Esse ano, de janeiro, até a primeira quinzena do mês de abril, mais de 450 faixas foram retiradas. Com a finalidade de combater a poluição visual, foi lançado o plano de ação Cidade Limpa, Cidade Linda da Prefeitura Municipal de Belém, em parceria com o Ministério Público do Estado. Então, nós temos aí essas faixas abandonadas. A Prefeitura de Belém retirou cerca de 4 mil faixas no ano de 2017, que são abandonadas, na verdade, por esses produtores de evento. Isso causa vários problemas, fere várias disposições. A primeira delas é o Código de Posturas do município de Belém, que estabelece penalidade e estabelece multa para essa prática. A outra é que o Código de Trânsito não permite que sejam colocadas poluições visuais que tirem da concentração o motorista, o condutor de veículo automotor. Então, essas faixas causam esse problema o tempo todo. E, na verdade, tem pouca utilização para efeito de divulgação do evento. São mal vistas pela cidade. A ação quer ampliar a limpeza urbana com a retirada de faixas, atuando dentro de todos os bairros e distritos da capital paraense. Nós não temos como colocar um guarda de trânsito em cada esquina para que ele fiscalize que as pessoas não cometam infrações de trânsito. Nós não temos como colocar em cada área, nós não temos como colocar em cada esquina uma cesta de lixo para que as pessoas possam colocar o seu lixo ali. Ou seja, nós precisamos trabalhar com a parte cultural. As pessoas têm que entender que danificar o patrimônio, pelo como vem sendo colocado hoje, através de faixas, de cartazes, de anúncios, de festas, dividendos. Isso vem danificando o patrimônio público. Os abrigos para ônibus, as paradas de ônibus, os prédios públicos, os postes. Tudo isso acaba sendo uma corrosão e vida sem material excessivo que é colocado. Para a dona Fátima, a poluição visual na cidade é um incômodo. Eu acho inconveniente, né? É, acho. Na verdade, é um incômodo, né? Para a cidade, a poluição, é uma série de contratempos. Eu acho, né? De repente, pode ser que alguém trabalhe o desde, mas tem que ver até onde vai, né? Essas práticas que vão contra o Código de Postura do município podem ser denunciadas. Você pode procurar a Prefeitura Municipal de Belém através das secretarias, tanto a Secretaria de Meio Ambiente, quanto a Secretaria da Ordem Pública, que regula justamente isso, e fazer a sua comunicação. Ou mesmo através da Delegacia Especializada em Meio Ambiente, inclusive dentro do Ministério Público, nas promotorias de justiça ambientais. E Belém ainda sente os efeitos da greve dos caminhoneiros. Isso porque, devido à dificuldade de abastecimento, o preço do gás de cozinha acabou aumentando nas últimas semanas. Prejuízo para o consumidor. De acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, só de 27 de maio a 2 de junho, o preço do gás de cozinha de 13 quilos aumentou 4,52% em Belém. O motivo da alta foi a greve dos caminhoneiros, que, devido ao bloqueio das rodovias, prejudicou o abastecimento do produto na capital. Antes da greve, o consumidor encontrava em Belém um botijão de gás por até R$ 60,00. Hoje, o preço médio é de R$ 66,82, mas pode ser encontrado até por R$ 75,00. Já nas outras regiões do Estado, o preço médio é de R$ 73,09, podendo ser encontrado por até R$ 95,00. E ainda falando de gás de cozinha, o Ministério Público do Estado pediu uma recomendação ao Sindicato de Revendedores de Gás do Estado do Pará e ao PROCON estadual após o aumento nos preços dos botijões de gás comercializados em Belém. O documento recomenda que os revendedores não realizem aumento arbitrário de preços, supostamente causado pelo impacto da greve dos caminhoneiros. O PROCON estadual foi recomendado que encamine ao Ministério Público do Estado do Pará relatórios e autos de constatações e infrações referentes aos preços do produto. Além disso, o órgão deve divulgar a recomendação aos consumidores para que fiquem cientes da necessidade de pedir a nota fiscal no momento da compra, como forma de comprovar a prática de preço abusivo. Uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen revela que no Brasil o número de mercadinhos e mercearias cresceu mais de 50%. Nas regiões, a tendência é a mesma. Você começou a fazer a massa do bolo, mas percebeu que faltam os ovos. E agora? Ir ao supermercado ou ao mercadinho? Mercadinho ou supermercado? Mercadinho. 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 Assim como essas pessoas, muita gente tem dado preferência para os comércios de bairro na região metropolitana de Belém. Está principalmente ligado à mudança de hábito do consumidor, que busca hoje na vida moderna comodidade, praticidade, na economia de tempo. Então, os mercadinhos, por estarem mais próximos do consumidor, acabam se tornando um alvo da sua preferência no momento da compra e abastecimento da sua casa nas compras do mês. Para o setor do comércio, são considerados mercadinhos os estabelecimentos com até quatro caixas. E olha que, mesmo sendo menor que os supermercados, comprar nesses lugares tem lá suas vantagens. Um mercadinho de bairro, ele tem essa questão da praticidade, da economia de tempo. Então, às vezes, a família, hoje em dia, o marido e a esposa trabalham, então tem muito menos tempo para fazer as compras do mês. Então, o mercadinho, por ser uma opção mais cômoda, ele acaba sendo a preferência do consumidor no momento de fazer tanto o seu abastecimento do mês quanto a reposição semanal ou diária. Mercadinho, por quê? É mais em conta. Porque tudo é mais barato, tem tudo o que a gente precisa. Vamos estar mais próximo da nossa casa. Uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen revela que de 2014 a 2017, o número de estabelecimentos como esse aumentou 55,5%. Um tipo de empreendimento que agrada a clientela. Quem percebeu que esse era um bom investimento foi o pai do Robson, que há algum tempo abriu um mercadinho no bairro do Guamá. Nós trabalhávamos como ambulante na rua, né? Aí, Deus deu saber para o meu pai, para ele colocar aqui, né? Que é o nome da... É Fruteira do Sabá, né? Que é o nome dele, né? Aí, até agora, Jesus anda abençoando, né? Nós aqui na Fruteira. Cerca de 100 a 200 pessoas passam por lá diariamente. No começo do mês, o movimento é sempre melhor. Ainda assim, não tem um dia que não tenha cliente. Nosso objetivo é tratar bem o cliente para que ele volte, né? E ele voltando, né? Nós prosperamos aqui, com a graça de Deus. Para quem busca empreender, é bom estar atento a esse movimento de mercado. É interessante que o empreendedor, ele perceba que esse mercado é um mercado de expansão, inclusive, há grandes redes nacionais que já perceberam que o mercado de mini-mercados e mercadinhos de bairro tem crescido e estão apostando nesse tipo de investimento, inclusive trazendo as suas redes para as regiões norte e nordeste. Isso também é uma boa opção para os empreendedores locais perceberem que a expansão populacional nas periferias da cidade de Belém, Anindeu e Marituba podem trazer essa oportunidade de investimento rentável até o final do ano, nos próximos anos também. E agora nós vamos falar de TV digital. Desde o dia 30 de maio, Belém e outros 11 municípios paraenses não recebem o sinal analógico das televisões abertas. O desligamento tem por objetivo democratizar o acesso à televisão. Beneficiários de programas sociais do governo federal estão recebendo kits digitais, que é o composto de conversor e antena gratuitamente. E para falar sobre isso, vamos conversar com Neilsa Buarque, gerente regional da Seja Digital. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Obrigada, Neilsa, pela tua presença aqui. Nós vamos deixar para você que está assistindo a gente o nosso contato, o nosso WhatsApp é o 988023444. Se você ficar com alguma dúvida, você pode enviar uma pergunta para a gente. Neilsa, encerramos a transmissão via sinal analógico. Quem está em casa e tem esses aparelhos está recebendo uma mensagem específica porque ainda de repente pode não ter retirado o seu kit. Aconteceu com muita gente, vocês ainda sobrou muito kit nesse prazo estipulado? Sim. Primeiramente, foi uma grande surpresa para a gente desligar. Na realidade, trabalhamos muito para ser desligado no dia 30, então isso merece uma parabenização aí de toda a população de Belém, de todos os municípios. Mas muita gente ainda realmente ficou sem receber o kit. 75 mil kits ainda esperam serem retirados. O objetivo da Seja Digital é chegar a 100% dessas pessoas. E quem são essas? Todos os beneficiários de programas sociais do governo federal. Seja Digital permanece aí pelo mínimo 45 dias após o desligamento do sinal analógico para que essas pessoas possam nos procurar e retirar o seu kit gratuitamente. Como é que ficou a estatística aqui em Belém das entregas de kits? 80% de todos os kits previstos para serem entregues foram realizados. Então, mais de 305 mil pessoas receberam o kit até o dia 30 de maio, que foi a daca do desligamento. E o que é que vocês pensam, o que é que levou a essas pessoas não irem retirar os kits? As pessoas, às vezes, acreditaram, muita gente acreditou certamente que essa data seria postergada. Como não foi, sempre... Isso faz parte da cultura brasileira, né? Deixar para a última hora, sempre achar que tem um prazo maior. Então, por isso que a Seja Digital, sempre quando faz o desligamento do sinal, fica um prazo ainda maior para que as pessoas possam retirar esses kits. E como é que está acontecendo, então, a entrega desses kits aqui em Belém? Para quem ainda não retirou, é importante lembrar que só pode retirar certas pessoas, não é isso? Exatamente. Todos os beneficiários de programas sociais do governo federal têm acesso a retirar esse kit gratuitamente. E quem é que tem isso? Quem está lá na base, tem o NINCH, o Número de Identificação Social. Tendo esse número, entre em contato com a Seja Digital, o telefone é gratuito, 147, site sejadigital.com.br, dá o número do NINCH ou CPF e faz o agendamento. A agenda está tão aberta que se as pessoas entrarem em contato hoje, hoje mesmo poderá agendar a retirada do seu kit. E como é que ficou as estatísticas? No resto, a gente sabe que era Belém e 11 municípios. Conseguimos atingir a média também nesses municípios? Sem dúvida alguma. Tem municípios aí que a gente até passou um pouco disso, mas na média geral, 91% da população estão inteiramente, estavam naquela data, inteiramente aptas a receber o sinal da TV aberta digital. Agora, Neuza, quem está em casa tentando conseguir o kit, mas ainda está com problemas relacionados à TV digital e acha que, ah, porque eu não consegui conectar, alguma coisa está errada. Vocês podem explicar para essas pessoas alguns detalhes? Sem dúvida. Tem uma questão do apontamento da antena. O que é isso? A antena tem que ser externa, em primeiro lugar. Muita gente pode ter perdido o sinal de alguma emissora que mais goste. Então, nesse ponto específico, é só fazer o direcionamento da antena ou o apontamento, como se chama. Fez esse ajuste? Olha aí para a antena da maioria dos seus vizinhos e verifica se está pegando a TV. Vira e aí já consegue captar o sinal. Ou realiza a busca dos canais. É necessário, para que possa assistir a TV digital, que possa procurar os canais de sua preferência. Ou seja, sempre tem um ponto 1, o número do canal, ponto 1. Isso já indica que a pessoa já é digital. E como é que a Seja Digital está se organizando para atingir esses 20% que ainda estão faltando aqui na capital paraense? Na realidade, 9%. Porque da média geral, são 91. Estamos aqui, toda a televisão que perdeu o sinal da TV analógica, ela está lá aparecendo uma tarja preta e informando que, por determinação, foi desligado o sinal e que a pessoa terá que ligar para o 147, que é o telefone gratuito que funciona 24 horas de domingo a domingo. Nesses casos específicos, o que a gente está solicitando? Primeiro, que as pessoas que têm direito a receber o kit gratuitamente possam entrar em contato conosco para poder retirar esse kit. Segundo, que as pessoas que têm direito de retirar o kit, mas já são digitalizadas, vá buscar, não custa. Pega e faz a doação para quem precisa. Muita gente aqui na região Belém, mais 11 municípios, são pobres. Não participam de programas sociais, nenhum programa social do governo federal e estão sem assistir TV. Então, a gente faz aí uma solicitação da base de solidariedade para que as pessoas possam realmente fazer essa doação. Principalmente nessas vésperas de Copa do Mundo, a gente sabe quanto as pessoas vão... E eleições também, né? Justamente. Então, quanto vai ser importante. E para que as pessoas também entendam e sintam-se mobilizadas, sensibilizadas, fala para a gente dos benefícios da TV digital. Ah, sem dúvida alguma, são vários. Primeiro, acessibilidade. Pessoas com problemas auditivos, problemas visuais, podem assistir a TV de uma forma diferente, uma coisa que não acontecia com a TV analógica. A qualidade de imagem e som são incomparáveis. São de cinema, de graça, em casa. Então, isso é uma das vantagens, portabilidade. Pessoas que têm celular, que vão para qualquer lugar que quiserem ir, vai assistir em televisão. Isso é TV digital. Então, são inúmeras vantagens que as pessoas podem ter. É importante destacar que a TV analógica teve sua função durante 50 anos. Agora o Brasil tem que acompanhar a evolução. Não é só no Brasil que está acontecendo isso, mas em todo o mundo. Só para encerrar, é necessário a presença física da pessoa que participa do benefício para a retirada da antena, do kit. Sim, o ideal é que seja o titular. A pessoa tem que ir com documento de identificação oficial, identidade, carteira de trabalho, habilitação, com foto. Tem que estar com foto. Se por acaso a pessoa não puder ir até o local, quem poderá tirar? Algum membro familiar. Quando a pessoa tem acesso a um programa social do governo federal, ela coloca o nome das pessoas que moram com ela. Então, são essas pessoas que têm que ter acima de 16 anos, têm também que ir com documento oficial para poder fazer a retirada. E o cartão, naturalmente, do Nins, que é o cartão do benefício. Tá certo, Nins, a gente agradece a tua presença. Vamos, mais uma vez, deixar o nosso contato aqui. O nosso WhatsApp é o 988023444. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre a Seja Digital, você pode mandar uma pergunta para a gente. Marcos? Nins, obrigado. Obrigada. Inicia hoje o recadastramento para emissão gratuita da nova carteira de portadores de deficiência. O documento terá a utilização do QR Code, diminuindo o número de falsificações e garantindo o acesso gratuito dos cerca de 40 mil usuários ao transporte intermunicipal de forma moderna e segura. Juliana Brito tem mais informações. A iniciativa é pioneira no Brasil e promete facilitar a identificação do usuário cadastrado através do QR Code, diminuindo também o número de falsificações de carteirinha. Elas poderão ser utilizadas em transporte terrestre e hidroviário em todos os municípios do estado do Pará. Lembrando que caso seja identificado que a pessoa precisa de ajuda para a locomoção, a gratuidade também vai se estender para o acompanhante. O recadastramento começa hoje pelo município de Barca Arena e em seguida se estende para outras cidades, como Santarém, Altamira e Marabá. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Manaus registrou o primeiro caso de H1N1 desde 2012. Um bebê de um ano foi diagnosticado com a doença. A capital participa da 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza e apenas 55% do público-alvo fez a imunização, segundo a Prefeitura da capital amazonense. O caso foi identificado em uma das unidades sentinelas que fazem monitoramento de síndrome gripal por meio da coleta semanal de cinco amostras. O paciente recebeu atendimento ambulatorial e o caso evoluiu sem gravidade, de acordo com a Prefeitura. A gripe H1N1 é um dos três tipos de influência que podem ser prevenidas por meio da vacina disponível na campanha nacional que encerra no dia 15 de junho. O público-alvo é formado por crianças na faixa etária de seis meses a menor de cinco anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas gestantes, mulheres que tiveram filho em até 45 dias, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sobre medidas sócio-educativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores das escolas públicas e privadas. E agora vamos falar de economia. Os produtos como combustíveis e energia foram os que mais sofreram reajuste e impulsionaram para a alta da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,4% em maio, registrando uma aceleração em relação a abril, segundo o IBGE. Segundo o IBGE, os maiores impactos no índice vieram dos preços de transportes e energia, com a gasolina respondendo sozinha por 0,15 ponto percentual, ou seja, mais de um terço da inflação no mês, devido ao forte peso do item na composição do IPCA. O preço médio da gasolina nos postos subiu 3,35% no mês, enquanto o diesel aumentou 6,16%, segundo a pesquisa. No ano, a gasolina acumula alta de 6,82% e o diesel de 10,43%. Em 12 meses, os preços dos combustíveis tiveram alta de 19,59%. A gasolina foi a que mais subiu neste período. Em média, ficou em 21,48%, mais cara no país. Já o diesel acumula aumento de 19,78% em um ano. Com essas variações, o impacto destes itens na inflação oficial em 12 meses foi de 0,81 pontos percentuais da gasolina e de 0,03 pontos percentuais do diesel. A partir de hoje, parte da Avenida Visconde de Souza Franco estará interditada para obras do projeto Porto Belém Futuro. Os trabalhos se concentrarão na pista interna da via, na confluência com a Avenida Pedro Álvares Cabral. As obras deverão durar 90 dias. A interdição irá bloquear a calçada, a ciclofaixa e a primeira pista de rolamento de veículos, o que causará um estreitamento na via. Segundo o consórcio Novo Belém, responsável pela obra, a interdição é necessária para a execução da fundação da ponte sobre o Canal das Docas. Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém estarão no local para orientar os condutores nesta fase inicial da obra. E agora vamos voltar a falar sobre a economia. A previsão do salário mínimo para o ano que vem foi revisada e ficou abaixo de R$ 1.000. Em abril deste ano, na proposta da LDO de 2019, o governo havia informado que a estimativa para o salário mínimo estava em R$ 1.002. Com a nova revisão, o valor deve ficar em R$ 998. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o CMO, revisou a estimativa para o salário mínimo em 2019, passando de R$ 1.002, conforme apresentou o governo em abril, para R$ 998. Com a redução de R$ 4 no reajuste do salário mínimo, o governo deve economizar cerca de R$ 1,2 bilhão. A proposta da LDO ainda vai receber emendas dos parlamentares. Portanto, tanto o governo como o Congresso podem decidir por um valor maior para o salário mínimo. Mas, para isso, precisam indicar de onde vão sair os recursos ou quais despesas serão cortadas. Segundo o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mesmo se confirmada a proposta para o salário mínimo acima de R$ 1.000, o valor ainda ficará distante do considerado como necessário. De acordo com o órgão, para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, seria necessário R$ 3.696,95. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. Você acompanha ainda nesta edição. Consumo de drogas mata mais que acidentes de trânsito. Andar de bicicleta ajuda na saúde e no bolso. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. Dentre os males que assolam a sociedade, as drogas são as que mais preocupam a sociedade civil. O número de mortes causadas pelas substâncias cresceu bastante nos últimos 14 anos e se tornou superior aos de acidentes de trânsito. A estudante Amanda conta que já chegaram a oferecer drogas a ela. Aliás, vários já me ofereceram, eu não aceitei, porque isso é muito ruim, faz mal para a minha saúde e para qualquer pessoa. Para combater o uso e a legalização de drogas, diversos eventos são realizados, como a marcha contra a droga e a violência. O objetivo é impedir a legalização das substâncias. A marcha está no segundo ano, nós começamos essa marcha porque estávamos prevendo uma mobilização nacional a favor da liberação das drogas e nós queremos fazer o contraponto. Assim como existe a marcha para liberar a maconha, nós começamos a marcha para dizer não a liberação da maconha, não a liberação das drogas. O que nós, na verdade, queremos a nível de Brasil, a nível de Pará, a nível de Belém, são políticas públicas de prevenção, tratamento, reinserção social, redução da demanda. Para a pedagoga Graciene, a iniciativa é importante, principalmente para conscientizar a juventude de áreas periféricas. Eu acho muito importante, até pelo fato da escola estar inserida num local bastante periférico, onde a vivência deles, a visão deles é constantemente com o tráfico, com as drogas. Isso é muito importante para conscientizar eles a não participarem disso, porque desde cedo eles já vivem, é uma coisa que vivem perto deles, as drogas. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, no ano passado, apontou que há mais tipos de drogas disponíveis, e essas são mais potentes. Há cerca de 205 milhões de consumidores no mundo, 5% da população mundial. Esse crescimento do mercado das drogas é o aspecto mais destacado do relatório. Os dados apontam que 29,5 milhões de pessoas têm transtornos graves pelo consumo dessas substâncias. Por isso, a cobrança por políticas públicas é essencial no combate ao uso de drogas. E esses projetos sociais, eles são fundamentais para que a gente possa mudar a realidade do nosso país. Nós sabemos que houve redução de recursos, tanto para a segurança, como para a escola, como para a saúde. Então, nós precisamos fazer, mostrar e exigir no governo federal esses recursos, porque só assim nós vamos poder fazer uma diferença em relação à violência. A Federação de Bancos aumentou o prazo para que os boletos de menor valor possam ser pagos em qualquer agência bancária após o vencimento. A modificação se deu por conta da implantação de uma nova plataforma para liquidação de pagamentos desenvolvidos desenvolvidos pela Federação. A partir do dia 25 de agosto, os boletos com o valor entre R$ 400 e R$ 799,00 poderão ser pagos em bancos diferentes do emissor após o vencimento. Segundo a Federação de Bancos, a alteração foi feita para melhor processar o grande volume de pagamentos que transita na rede bancária. O prazo anterior era dia 26 de maio. Já a partir de 13 de outubro, os boletos de valor acima ou igual a R$ 100,00 deverão estar registrados no novo sistema. E até o dia 27 de outubro, o registro será requerido também para os boletos abaixo desse valor. Todo o processo de implantação será concluído até dia 10 de novembro, com a inclusão dos boletos de cartão de crédito e de doações. Assim, os boletos de todos os valores estarão no novo sistema. E vamos agora aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira segue com muitas nuvens na cidade de Capanema. Pancadas de chuva também devem ocorrer em alguns pontos da cidade. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima chega a 33. Em Paragominas, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela parte da tarde. Também haverá pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 21 e 33 graus. Em Curuçá, o dia terá sol com muitas nuvens. A chuva deve começar pela parte da tarde, seguindo até o início da noite. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Coruatá, no estado do Maranhão, a terça-feira terá muito sol. O clima quente deve predominar durante todo o dia. Há possibilidade de chuva pela parte da tarde e céu aberto pela parte da noite. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 23 graus com máxima de 32. Em Santana, no Amapá, o tempo também será aberto. A previsão é de tempo seco e abafado. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Na cidade de Parintins, no Amazonas, assim como no final de semana, o tempo segue encoberto por nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. Estão abertas as inscrições ao processo seletivo para professor substituto na Universidade Federal do Maranhão. São 22 vagas disponíveis. As inscrições valem até o dia 12 de junho. Juliana Brito tem mais informações. As inscrições podem ser feitas por candidatos graduados com pós-graduação escrito-senso, mestrado ou doutorado, ou lato-senso, a chamada especialização. As inscrições devem ser feitas de forma presencial na Secretaria da Subunidade Acadêmica ou na Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo. O contrato é válido por seis meses e pode ser renovado a cada semestre. Lembrando que essas vagas são para o estado do Maranhão e as inscrições devem ser feitas até hoje. Para mais informações, acesse o site www.portais.ufma.br. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Uma atividade que proporciona um bom condicionamento físico contribui no combate de doenças, não polui o meio ambiente e traz economia para os usuários. Andar de bicicleta pode ser um hábito que, além desses benefícios, relaxa e diminui o estresse. O amor pelo esporte é incentivado desde muito cedo para a filha da professora Bárbara. Gosto, para mim é lazer, né? E também é uma prática de exercício físico, de corporeidade. E, além do que, é saudável, né? Por conta do contato com o ambiente, que é ecologicamente correto, do hábito do exercício, né? Eu mesma estava um pouco sedentária e, com o espaço, a gente, e a proximidade de ser perto de casa, a gente começou a vir para pegar um sol, para caminhar, também para trazer bicicleta e praticar um esporte, né? E aí faz bem e cria um hábito desde cedo na filha. A pequena Eduarda, de 7 anos, também gosta muito de pedalar. E você vem sempre com quem aqui passear de bicicleta? Com a mamãe. Para o educador físico, Helder Nery, o uso de bicicletas pode trazer inúmeros benefícios ao corpo. A gente pode considerar, predominantemente, né? O condicionamento cardiovascular. E, nesse aspecto, auxilia bastante no controle do peso, benefícios psicológicos, tudo também. E, nesse sentido, um dos grandes diferenciais do ciclismo é que essa prática é uma prática extremamente democrática. Ou seja, praticamente todas as pessoas têm condições de praticar. O Miguel utiliza a bicicleta para o lazer nos finais de semana. Assim, todo final de semana eu utilizo a bicicleta para sair do sedentarismo, né? Acho que é muito bom fazer essa atividade física, né? A gente passa a semana tão agoniado, tão apertado, assim, para fazer atividade. É sempre bom espantar a preguiça e fazer uma atividade física no final de semana. Saúde e qualidade de vida. Quando você pedala, você se movimenta durante todo o percurso, ficando ainda mais saudável e mais feliz. Tem benefícios, vários benefícios, né? E esse benefício sistêmico, né? Benefício geral, é bem interessante, é bem relevante mesmo. Quando você pedala, você tende a aumentar a sua frequência cardíaca, né? E, diferente, por exemplo, da corrida ou de outras atividades que têm um pouco mais de impacto, você consegue ter esses benefícios com mais segurança. Por isso que eu falei, né? A respeito do fato do ciclismo ser um esporte bem democrático, uma atividade bem democrática. Com certeza, faz bem para a saúde. Eu venho aqui pelo menos mais de três vezes ao dia. Além de fazer bem para a mente e o corpo, as bicicletas são econômicas, evitam o uso de combustível e estacionamento, reduz o tempo de percurso, além de desafogar o trânsito. E, por falar em trânsito, alguns equipamentos são essenciais para a segurança dos ciclistas nas ruas. É fundamental que você também leve em consideração, tá? O aparelho básico, assim, principal, que deveria ser indispensável, é o capacete, né? Tanto o ciclismo urbano, quanto esse ciclismo que a gente pode praticar em parques ecológicos, orlas e tudo mais. Por quê? Porque o capacete, ele te protege de um acidente ciclístico, certo? Então, uma pequena queda, de repente um galho, uma manga, né? A gente mora na cidade das Mangueiras. É muito importante que você use para evitar qualquer tipo de transtorno aí, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré e seja mais um, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Até lá!